A terceira questão aqui, a terceira questão A terceira questão diz o seguinte Proprietário de uma manchonete vai ao mercado comprar sardinha, atum Comprar sardinha e atum Cada lata de sardinha pesa 400 gramas E a lata do atum pesa 300 gramas Como sua bolsa de compras suporta até 6,5 kg Ele decidiu comprar exatamente 6 kg dessas latas Então, somando as latas de sardinha com a de atum tem que dar 6 kg Sabe se for comprado pelo menos uma lata de cada pescado Ou seja, se eu pegar 400 gramas de sardinha mais 300 gramas de atum Isso tem que dar 6 kg 6 kg em gramas são 6.000 gramas Então, aí A gente vai simplificar aqui A nossa equação E a gente cai nessa equação aqui 4S mais 3A é igual a 60 Isso é uma equação de olfantina, né? Mas eu não vou resolver com a equação de olfantina não Tá? Eu vou fazer o seguinte Eu vou isolar aqui, ó O S 4S é igual a 60 Menos 3A Então, S vai ser igual a 60 Menos 3A Ou vou fazer o contrário Vou isolar o A Melhor Vai ficar 3A É igual a 6 menos 4S Então, A É igual a 6 menos 4S Incluído por 3 Então, existe essa relação aqui, ó Como tem que ser inteiro, né? Para isso aqui dar um número inteiro Isso aqui tem que ser múltiplo de 3 Isso aqui já é múltiplo de 3 O primeiro múltiplo de 3 aqui é 0 Mas o 0, ele diz que Ele comprou pelo menos 1 Então, o 0 não entra Não tem 0 lá das sardinhas E 0 lá das de atún Então, o 0 não entra O primeiro múltiplo de 3 aqui Vai ser o próprio 3 Então, para Para S igual a 3 A gente vai ter que o A É 6 menos Não vai dar, né? É, tudo bem Para 3 vai dar Aqui é 60 60 menos É, tá É, vai dar 3, 12 60 tira 12 Dá 48 48 por 3 Dá 16 Então, o primeiro par É S igual a 3 Para A igual a 16 Então, o segundo par Então, o segundo par O segundo par vai ser Aqui está aumentando de 3 E aqui está diminuindo de 4 Então, o próximo aqui Vai ser 9 Diminui 4 Dá 8 O próximo aqui Não, ele aumenta 12 Aqui aumenta Aqui vai ser 12 E aqui diminui 4 Dá 4 Perfeito Aqui aumenta 3 Dá 15 E aqui dá É, diminui 4 Dá 0 Mas essa aqui já não serve Porque pelo menos uma lata Ele comprou de cada uma Então, nós temos essas 4 possibilidades Né? Aqui para cima Se diminuir 3 Vai dar 0 E soma 4 É, dá 20 Essa aqui também não serve Porque ele comprou pelo menos uma lata Aí, ele quer o seguinte Ele quer Ele pede na Determine o maior número possível de latas Então Nós temos aqui Na primeira contagem 3 com 16 Dá 19 6 com 12 Dá 18 Então, está diminuindo O maior número possível é 19 Aqui dá 9 com 8 Dá 17 E, obviamente, aqui vai dar 16 Ele quer o maior número possível O maior número possível é 19 latas Resposta Da nossa questão O maior número possível de latas É 19 latas Agora Eu ia Sair por equação de eufantino, né, mestre? Não sei o que você faria, mestre Eu faria basicamente o que você fez Só por uma observação Eu acho que fica mais visual Eu separaria aqui em duas frações Ah, não, não Perfeito Perfeito Não É 60 por 3 Dá 20 20 menos 4 Para ser inteiro Tem que ser múltiplo de 3 Show? Show E aí